Um beijinho, um beijão Todo dia tem um beijo na televisão O galã beija a Lucinha, a Ritinha, o porcô A mamãe beija o bebê, meima o porcô Beijo, beijo, também desejo beijar Tem um beijo instalado, um beijo talpão Tem um beijo pintar minha, um beijo beijão Tem um beijo de cinema, um beijo de amor Tem um beijo do amigo, um beijo de amor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Um beijo, 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 quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, é tão bom Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Quando o vento bate forte Tem um beijo apertado Quando a chuva tá caindo Tem um beijo molhado Quando a gente tá no mar Tem um beijo salgado O primeiro beijo é sempre Um beijo lembrado Beijo, beijo Também desejo beijar